Aquele que residiu por um bom momento da sua vida na cidade de Monte Alto, hoje está na cidade de Sertãozinho. Celso, é um prazer revê-lo e você retornando hoje na cidade de Sertãozinho, contando um pouquinho da sua história. Você não é muito antes de nascimento. Nascimento. Pra mim é uma alegria muito grande poder estar sempre em Monte Alto, rever amigos como você. E nesse momento eu queria dizer assim, que eu estou num lapso de tempo. Fora de Monte Alto, uma questão atendida de trabalho, mas o meu coração, como dizia o doutor Adalto Ferreira de Andrade, está enterrado em Monte Alto. Monte Alto é minha raiz, embora, como você disse, não tenha nascido em Monte Alto, eu nasci em São Paulo, capital, mas o meu umbigo está enterrado em Monte Alto. E aqui é a cidade de Sertãozão. Você levou quantos anos para Monte Alto? Eu me levou em Monte Alto, tinha seis meses de idade e aqui construí toda a minha história, minha família. Amo Monte Alto com todas as minhas coisas, com toda a minha energia. Como foi só passar em tempo de estudo, de trabalho? Conta um pouquinho da história, porque muitos te conhecem, mas tem muitos que ainda não conhecem, só ouviram de novo. Então, em 1979, o vereador da época, e hoje vereador da Câmara Municipal de Monte Alto, o doutor Júlio Taposo da Moral, presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, ele fez um convite à época para assessorá-lo na imprensa. E eu, sem ter a formação necessária, aceitei o convite e desempenhei a função. Ato contínuo, doutor Elias Baduro foi eleito prefeito de Monte Alto pela primeira vez e me fez o mesmo convite. E aí, então, eu precisei optar por um lado ou para o outro. E exerci essa mesma função junto à imprensa local, a imprensa escrita no jornal imparcial. E depois disso, eu cursei filosofia e teologia junto à Congregação Missionária do Velho Divino da Igreja Católica, onde cheguei a fazer negócios temporários. Saio e tornei professor da Rede Pública em História e presto um concurso para o Instituto Banco de Banespa, passo no concurso, tenho no Banespa por 30 anos e hoje resíduo em Sertãozinho, aqui vizinho, onde trabalho no ramo de loterias e sempre que posso, eu crio algum caso para que eu possa resolvê-lo em Monte Alto e abraçar os meus amigos. Essa é a minha modesta história. Você foi também casado com o Amor de Alvespa? Sim, sou casado, estava na série, mãe dos meus três filhos, Celso Henrique, o Caio Augusto e a minha filha Cláudia Maria. Tenho dois netos, o Lucas e o Luiz Henrique e, aliás, três filhos, Igor, que recebeu em Monte Alto. E uma família que eu me sinto muito recompensado e sortudo na vida nascimento, por ter podido ter o privilégio de construir essa família. Esta é a minha visão de família, minha visão de amor à terra e sempre que posso, eu estou em Monte Alto porque é aqui que eu enterrei meu coração. E ela, prematuramente, partiu para a eternidade, para o novo mundo, né? Sem dúvida. Que alegria poder estar aqui e rever um homem da cultura do seu grau, que nunca se distanciou nesse campo de saber e que está sempre atento a esse lado. E isso me conforta e me deixa muito recompensado também de ser um monte de autêntese. Muito obrigado. Este é Celso Bículo.